A caminhada de Natal já é feita há 6 anos e tem sido essencial para conseguirmos no fim do ano ter uma prendinha e conseguirmos pagar algumas das contas que vamos tendo ao longo do ano nos tratamentos dos nossos animais, nas medicações, na reação, ou seja, isto é essencial para nós e depois tem o espírito todo em volta disto. Nós vemos muitos animais que foram adotados pela associação, vemos um espírito de entreajuda enorme entre todas as pessoas que participam e os próprios voluntários também são fantásticos. É acordar todos os dias e saber que tenho uma família enorme, uma família enorme de pessoas e uma família enorme de animais. As pessoas são as pessoas que nos acarinham, que estão connosco, pessoas altruístas que dão parte da sua vida a estes animais e os animais em si são os que nos contribuem da melhor forma, com um sorriso, sempre que nós lá chegamos, sempre que vamos cuidar deles e que nos preenche o coração. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti